Como podemos auxiliar na definição de políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional em nossos países? A fome é uma doença social com a qual não podemos nos conformar. Igualmente desafiadoras são a promoção do desenvolvimento socioambiental e a transição ecológica justa e inclusiva. Outro problema que ganha contornos globais é o enfrentamento das calamidades naturais ou provocadas pela ação humana. As mudanças climáticas são uma realidade da qual não podemos fugir. Fenômenos naturais, como secas, enchentes, tempestades, são cada vez mais intensos e destrutivos, acarretando o deslocamento de milhares de pessoas. Além de crises sanitárias e o aumento da pobreza. O Parlamento deve ter verdadeiro compromisso com a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável e com a promoção da igualdade. Não podemos mais aceitar que milhões de pessoas sobrevivam miseravelmente, excluídas do bem-estar social. É preciso assegurar oportunidades iguais para todos. Para que isso aconteça, precisamos adaptar a governança global aos desafios do século XXI. Como sabemos, o sistema internacional enfrenta uma crise multifacetada nos âmbitos geopolítico, econômico e ambiental. O surgimento e o avanço de problemas mundiais de tamanha complexidade e abrangência exigem o constante aperfeiçoamento democrático dos processos decisórios no âmbito das instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial. Refiro-me particularmente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial.